Olá pessoal, meu nome é Roberto, sejam bem-vindos ao Mundo Bob e dando continuidade aqui o projeto e hoje vamos colocar um telhado. Primeiro passo para colocar o telhado é aqui colocar o telhado. Agora eu pego ali em cima para poder apoiar a madeira, então aqui e aqui e daí a gente vai colocar dois parafusos aqui para poder segurar com o pé, então quando você não colocar ele vai ficar solto, então quando a gente vai colocar ele vai ficar firme. Com o primeiro precisamos furar e prender ele com o parafuso precisamos marcar aqui, então faz aqui umas marquinhas, assim a gente vai poder saber onde que a gente tem que fazer, ó. E vão ficar aqui marcadinhos, essas partes um pouco mais clarinhas. Aí é só furar. Então vamos fazer os furos. Então, posiciona aqui, fecha reto. Faltinho. Isso! Consegui fazer o buraco. É só fazer aqui com os outros. Agora coloquei as buchas, coloca, aperta, pronto, fora, põe, volta, aperta, volta, agora, volta aí, aqui, volta, aperta e agora, aqui, o último. Antes de parafusar, só vou passar aqui um pouco de silicone em cima desse tijolo e esse aqui para segurar um pouco mais e também para não entrar água. Então, vamos colocar aqui. Colocando. Pronto. Agora, vai para o outro lado. Aperta. Colocando. Agora, vamos colocar, então, levanta, posiciona aqui. denominando aqui. Coloca aqui, coloque aqui, certinho. Coloca aqui, aqui. Agora, vamos parar posiciona. Coloca aqui, Francisca. E começa a solucar. Coloca aqui, coloca aqui. Agora é hora de colocar aqui as madeiras, aquelas que no último vídeo do projeto da construção eu tinha realizado e passado o selador e a gente vai fixar ali, só que para ficar mais firme eu também vou fazer alguns, vamos aqui, como eu falei, então pega aqui, vem aqui na marquinha, aqui e vai furando Agora a bucha, pressiona, bate, vai batendo Pronto! A madeira central, ela já está posicionada, então vamos prender ela aqui, então, segura aqui, volta aqui Aqui, prender aqui, pronto! Já consegui prender aqui Essa última madeira, precisamos aumentar o espaço Então, posiciona aqui Pronto! Agora é só virar do outro lado Posiciona Pronto! Agora sim ela vai poder caber Pronto! Terminei aqui de trafuzar a nossa última ladeira Agora vamos às últimas pessoas transversais Pronto! Pronto! Agora todas as outras! Vamos começar a colocar as telhas aqui para poder colocar, para precisar de coisas especiais Primeiro é esse prego especial, por conta que ele tem essa borrachinha que vai ajudar a vedar para que a chuva não entre os pregos E essa peguei Então, iria saber se é que vai ser melhor Então, seguimos aqui aqui, colocamos aqui acima, adicionamos corretamente, coloca aqui, centralizando aqui, agora eu pego o martelo, e com calma, bateu, então vamos para o próximo, encaixa, olha, um pouco, posiciona aqui, forma, pega aqui o martelo, e aqui, posicione, agora é só fazer isso em todos os outros, está aqui todo o que eu já ouço, então, aqui, ele vai ficar bem iluminado durante o dia, por ela ser transparente, e também, que aqui não esquentar, por conta que tem ainda a nossa, o AB, né, que o AB nos regeram os galhos, que sempre vai fazer uma sombrinha, que então, não vai ficar quente, e agora, só falta a gente esperar chegar aqui, os outros materiais, precisariam aqui, essas duas janelas, que vão ser para ventilar, e, então, quando chegarem, a gente vai continuar a nossa obra, e, eu agradeço muito, para quem está acompanhando, aqui, essa é a nossa construção, a nossa obra, que é o projeto, dessa, essa de tijolos, e, quem não vai acompanhando, quem estiver curioso, é para, podem acompanhar, e, se você gostou do vídeo, um like, ajuda, a gostar, se você gostou de acompanhar, cada uma das coisas que eu faço, eu gosto, vale a pena, se inscrever no canal, que, se você pode, se inscrever no canal, e, se você gostar, e, se você gostar, e, dá todos os nossos pensamentos que você tem, se eu gostar de vídeo novo, e, assim, um abração, e tchau!